Crianças brincando de forma inocente, no olhar de cada uma, a dor. O sofrimento de quem passa o dia sem comida. Devido a crise na Venezuela, milhares de pessoas passam pela nossa fronteira diariamente. A maior parte delas são indígenas da tribo Guaral, que chegam todos os dias em busca de comida. E olha, são exatamente 8 horas da noite e a nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na Rodoviária Internacional de Boa Vista, aqui ao lado de fora. E o cenário que a nossa equipe encontrou foi este, homens, mulheres e crianças indígenas que estão vivendo em situação de vulnerabilidade. Esse local se tornou um ponto principal de moradia e dormida dessas pessoas. Eu vou conversar aqui com o Amilca, ele que é um indígena da etnia Guaral e ele que entende mais ou menos um pouco da nossa língua. Vai conversar com a gente e vai falar um pouco, né, Amilca, da situação que vocês estão vivendo. Vocês vieram da Venezuela porque a situação estava complicada. Você estava conversando comigo que a situação é difícil. Até fome vocês estavam passando. Aqui você está, ali em Venezuela, está passando muita fome e não tem dinheiro para um não viver. Você vem em um tase para cá, está perdendo muito dinheiro aqui, está cobrando 100 reais cada pessoa. Você vem buscar um trabalho para cá para ver quem ajuda você aqui para conseguir uma casa, para você ficar aqui em Brasília. Ele me conta da dificuldade na Venezuela, a falta de emprego para conseguir dinheiro para comprar comida. Diz que deixou tudo para trás e veio para Roraima com a esperança de dias melhores. Quando pergunto se ele quer voltar para a Venezuela, veja a resposta dele. Não, você não quer voltar mais para a Venezuela, quer que daqui em Guavita. Sujos, cansados, famintos e no pensamento, a perspectiva de um recomeço. A única forma de sobrevivência dessas pessoas é pedir dinheiro nos semáforos da capital e vendendo algumas redes feitas artesanalmente. A rotina nesse lugar é sempre a mesma. A espera por um prato de comida. Olha, quando a nossa equipe estava se preparando para se retirar aqui do local, nós tivemos uma surpresa, porque nós encontramos aqui uma família formada só por mulheres, que trouxeram sopa para essas pessoas. E eu vou conversar aqui com uma delas, porque nós achamos esse gesto muito bonito, apesar de ser simples, mas um gesto solidário muito bonito. Eu vou conversar aqui com a Jéssica. Jéssica, primeiramente, parabéns, viu, por essa iniciativa de vocês. Vieram, é a primeira vez que vocês estão vindo? É a primeira vez que a gente está fazendo essa iniciativa, a gente quer continuar. A gente vê a situação da família, a forma como eles estão vivendo, a necessidade até de água, como a gente está passando por aqui. E seria bom que vocês venham, possam ajudar, porque não está numa situação fácil, tem muita criança dormindo no chão. E eu gostaria de agradecer muito ao administrador da feira, o senhor Natson, que ele deu as verduras. A minha mãe, ela fez a sopa e ela convidou a gente a vir para distribuir. E no que vocês puderem ajudar, é muito bom. Eu não tinha percebido a necessidade tanta deles, assim como também trazer a palavra de Deus para eles escutarem, para a gente poder falar um pouco para eles. A nossa intenção é ajudar. Surgiu a iniciativa, né, e ela juntamente com a sua irmã, que é uma família. Fizeram essa sopa, vieram trazer, distribuir, e você estava me falando que além da sopa, vocês vieram trazer também um pouco da palavra de Deus para essas famílias. Um pouco de carinho, um pouco de palavra de Deus, né, e uma sopa que a gente vê a dificuldade que está tendo na Venezuela, a dificuldade do nosso estado também em acolher esse pessoal. E quem puder nos ajudar, qualquer empresário que quiser também dar sua colaboração, é só ligar para mim ou para minha irmã, e a gente está disposto a ajudar todo mundo, quem precisar.